As três principais formas de escravidão no ser humano é a necessidade de ser reconhecido, de ser apreciado, a necessidade de ser aprovado pelas pessoas e a necessidade de receber amor externo. Então essas necessidades, elas fazem com que as pessoas vivam a vida que não é a que elas queriam ter, na verdade. Faz com que elas se mantenham em relacionamentos que não são os melhores, muitas vezes escolhem uma profissão que não é a verdadeira vocação delas, talvez para agradar a sociedade, para agradar alguém. Compram coisas que não precisam para parecer melhor, para ser aprovado entre os outros. E sempre que ela consegue essa aprovação e esse reconhecimento, esse amor que vem de fora, é muito passageiro a sensação de bem-estar que isso traz, muito passageiro e muito superficial. E logo depois a pessoa vai precisar buscar mais para se sentir melhor de novo. Então vive numa busca constante de reconhecimento, de migalhas de reconhecimento, aprovação, apreciação e amor. E por que é que isso acontece? Isso é um mecanismo inconsciente. A gente vai buscar fora quando falta dentro, quando falta amor por si mesmo, apreciação por si mesmo e reconhecimento por si mesmo. Então a gente busca fora, tampar essa lacuna. Só que o externo nunca vai poder tampar isso plenamente. Dá só um alívio temporário, bem superficial, e depois a pessoa tem que buscar mais e cada vez mais. E quanto mais você deixa de viver a sua verdadeira natureza, quem você é, você vai acumulando uma insatisfação e uma infelicidade. Por um lado você tem um ganho temporário momentâneo, um bem-estar superficial e passageiro, só que mais profundamente você vai acumulando raiva de você mesmo. A raiva das pessoas também, porque é como se você culpasse as pessoas por você viver nessa escravidão. E isso vai, depois, com o acúmulo ao longo dos anos, pode até se tornar uma depressão. E por que a gente tem essa necessidade? O que é que leva a buscar isso fora? Na verdade, o que é que leva o ser humano a não ter esse amor próprio, esse reconhecimento por si mesmo, essa apreciação por si mesmo? Na verdade, isso fica encoberto. O nosso estado natural de alegria, de amor por si mesmo, de autoaprovação, fica encoberto pelas emoções e experiências do passado que você viveu. Ainda mais experiências da infância, experiências que geraram sentimentos de rejeição, culpa, cobrança em excesso, falta de atenção, então experiências que acabaram gerando crenças de não merecimento, sensação de que você não é bom o suficiente, de que você não merece receber amor, ser amado. E aí você cresce com essa lacuna e vai buscando isso de fontes externas ao longo da sua vida. E não adianta você ficar se cobrando ou se punindo por agir dessa forma, porque é um processo inconsciente. Todo mundo vai fazer isso em maior ou menor grau. A forma de você se libertar disso é você curar essas emoções, essas experiências do passado. Quanto mais você cura, mais liberto você fica. Quanto mais você cura, mais você passa a se amar, se reconhecer e se aprovar. Então, quanto menos você... Quanto mais você se ama, se aprova e se reconhece, naturalmente você deixa e precisa que isso venha de fora de você. E para limpar essas emoções, eu não conheço nenhuma técnica tão eficaz quanto a EFT. Você consegue justamente pegar essas emoções das memórias do passado, se autoaplicar a técnica e ir limpando esse histórico emocional. Então, eu sempre deixo aqui nos vídeos o link para você baixar o manual gratuito. Então, procura aqui em algum lugar e faz a experiência. Baixe o manual. Depois você recebe também uma aula em vídeo. E faz a experiência. Pega uma memória sua do passado e limpa a carga emocional. Depois pega outra memória do passado de crítica, de rejeição, de abandono, de falta de reconhecimento. Memórias específicas carregadas de sentimentos. Vai limpando uma por uma e você vai ver a sua vida se transformar e você ficar cada vez menos escravo das situações das pessoas e do amor que vem de fora. Porque você vai se tornar uma pessoa cada vez mais em paz consigo mesmo. E não é que você se torne uma pessoa fria ou tem algumas pessoas que pensam isso, né? Você vai se tornar uma pessoa independente e meio que distante e fria. É pelo contrário. Você se torna uma pessoa cada vez mais em paz consigo mesmo. Cada vez mais capaz de entrar em relacionamentos verdadeiros sem você precisar manipular as pessoas para ter o que você quer. Você tem a capacidade de entrar em relacionamentos de forma autêntica sem precisar se moldar para receber algo em troca. Então é um estado de liberdade onde você se relaciona de forma muito mais livre muito mais autêntica e ao mesmo tempo muito mais profunda. Bom, se você tem algum comentário para fazer alguma dúvida é só escrever aqui embaixo. Clica no botão também gostei ou não gostei para eu saber a sua opinião sobre esse vídeo. Deixa aqui alguma sugestão de tema para eu falar para que eu possa quem sabe responder a sua dúvida no próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se vê.